Bruno, o que aconteceu? Eu só pensei em você, Alice, todos esses dias. Eu até evitei de vir trabalhar pra não fazer uma besteira. Ai, Bruno, por favor. Eu não vi a hora de te ver assim, com essa cara que eu tô te vendo agora. Assim, desse jeito. Por favor, Bruno, para com mim. Eu ficava imaginando que eu ia te abraçar como eu tô te abraçando agora. Para, Bruno. Não faz assim. Eu ia sentir o teu cheiro e eu ia te beijar. Para, Bruno. Como é que você tem coragem de agir como se nada tivesse acontecido entre a gente, Alice? Não aconteceu. Por que eu espanto, Bruno? Porque você mente muito mal. Você tá entendendo tudo errado. O que houve aquela manhã aconteceu em condições extraordinárias. Porque nós achávamos que íamos morrer. Você quer que eu acredite nisso? É a pura verdade. E o que aconteceu não vai voltar a se repetir. Então é melhor você me colocar numa camisa de força. Porque eu não vou conseguir trabalhar do teu lado, Alice. Não com o que eu tô sentindo por você agora. Você tá confundindo tudo, Bruno. O que nós temos um pelo outro é só amizade. Qual é, Alice? Eu me amarro em você e você se amarra em mim. Eu tô vendo isso nos teus olhos. Você tá vendo errado, Bruno. O que eu sinto por você é só amizade. Então é melhor a gente terminar logo essa droga dessa sociedade. Porque eu não vou conseguir trabalhar do teu lado só como amigo. Peraí, Bruno. Não precisa chegar a esse ponto. Você tá sendo muito deselegante. E para com esse teatro, Alice. Olha, vamos esquecer tudo. A gente se manda, não avisa ninguém. Que se dane o mundo. Que se dane a memória do seu irmão? Eu era namorada dele, Bruno. Eu gostava dele. Eu amava o Guga como eu acho que... Eu nunca mais vou conseguir amar outra pessoa. Se isso não é importante pra você... Pra mim é muito importante. Caramba, Alice. Se o Bruno se abriu desse jeito é porque a coisa é séria, hein? Ai, se ele continuar assim, quem não vai resistir sou eu. Não se esqueça da possibilidade de passar 40 dias no deserto, né? Qualquer coisa eu vou embora, eu não volto nunca mais. Não, senhora. Você não pode fazer isso comigo. Nem com você, né, Alice? Você vai levantar daí e você vai contar pro Bruno tudo isso que você tá me falando. Eu não tenho força pra fazer a cobertura do vôlei. Você imagina conversar com o Bruno. Eu não posso, Brucas. Coloca no meu lugar. Ai, minha querida, eu não consigo, né? O Bruno não faz o meu tipo. Para, Bruca. Eu tô falando sério. Tô brincando, Alice. Tô brincando. Ai, eu não posso ficar com o Bruno. Eu era namorada do irmão dele. Sabe o que significa isso? Preciso sumir, esquecer, ir embora. Alice, o problema não é geográfico. Onde quer que você vá, você vai carregar o Bruno com você. Mas eu não posso ficar com ele, Bruca. Se isso acontecer, eu vou acabar enlouquecendo. Se essa sua decisão é tão firme de não encarar esse lance, eu acho que a única solução é você se apaixonar por outra pessoa. Ou pelo menos tentar. Nem que eu gostaria, Bruca. Mas eu não consigo encontrar essa pessoa. Às vezes essa pessoa pode estar bem mais perto do que você imagina. É só você olhar em volta que ela aparece. Bruca, me dá um abraço. Ai, eu não sei o que seria de mim sem Luciano. Eu achei que ela estava muito preocupada. É isso que me... Oi, Dulce. Como é que foi o encontro com a tia da sua melhor amiga? Eu preciso ir ao Juizado de Menores. Ué, o que você vai fazer lá? Eu vou assumir a guarda da garota. A filha dessa amiga que eu te falei. O que é isso? Juju, a mamãe vai ter que cuidar de uma menina. Eu vou ganhar uma irmã? Vai. Pelo menos por um tempo vai, né? Não, peraí, Dulce. Deixa eu ver se eu entendi essa história direito. Você vai adotar uma menina? Guarda, Tatuí. Guarda. Eu vou ser responsável por ela até a completar de oito anos. Vai, Lúcia. Pega lá os documentos pra mim, por favor. Dulce Magalhães, tem consciência de seus deveres e obrigações na saúde, educação e bem-estar ao obter a guarda da menora que presente? Sim, eu estou ciente, doutora. Eu devo alertá-la que a menora estava entrega aos cuidados do Estado, prestando serviços à comunidade por delitos cometidos contra a sociedade. É, eu estou ciente desse fato também. Muito bem. Sendo a menor órfã de pai e mãe e só tinha impossibilitada de criá-la, eu declaro atribuída a guarda de Sabrina Antunes para a Dulce Magalhães. A senhora está de comum acordo? Estou. O responsável prestará compromisso de bem e irá fielmente desempenhar o encargo mediante termo dos autos. Cadê o velho Bruno Luthor?